Sete anos de blog. Eu não tô nem acreditando. De blog não, de trabalhos na internet, né? Porque a gente começou, a gente no caso, eu. Comecei no blog e depois é que eu fui pro Instagram e tal, a gente foi evoluindo a plataforma. Mas, há sete anos atrás, eu era uma menina de dez. Ah, louca. Não, eu tinha 22 anos fazendo a conta. É, eu trabalhava com a minha mãe e daí a minha mãe tava doente. Ela tinha tido uma internação longa no hospital e eu queria ficar com ela. Então, eu acabei meio que saindo do trabalho e ficando com ela no hospital. Mas, ao mesmo tempo, eu tava super entediada, tipo... Sabe, eu queria fazer alguma coisa, eu ficava com o computador, eu pesquisava coisas. Eu tava o tempo inteiro ali online, mas eu tava um pouco entediada porque eu não tava, de fato, fazendo nada. Daí, eu falei, mãe, eu vou fazer um blog. Então, ela, filha, acho uma ótima ideia, vai fundo. Pesquisei como é que fazia, demorei, tipo, dois dias pra conseguir fazer. E era uma coisa muito ridícula, tá? Era uma plataforma super simples, mas eu demorei horas. Eu não era uma pessoa muito tecnológica. Daí, apanhei e fiz o tal do blog. Escrevi, nessa época tinha Twitter. Daí, eu escrevi umas cinco matérias. Gente, as primeiras matérias foram um nervosismo pra eu apertar o publicar. É engraçado, tipo assim, eu demorei. Eu li, reli, editei as fotos. Eu demorei, tipo assim, dois dias pra uma matéria de sei lá quantos caracteres. Pra apertar o publicar, né? Eu publiquei quatro ou cinco matérias. Isso que ninguém sabia o site, quer dizer, eu podia publicar. Ninguém tava vendo. E mesmo assim, eu não publicava. Até eu achar que tava perfeito. Daí, enfim, falei, mãe, acho que temos. Podemos divulgar. Daí fui eu e ela no Twitter e começamos a divulgar. Gente, a Lu, minha Luzinha, sei lá o que ela escreveu. Ela adorava me chamar de Luzinha. Luzinha fez um blog, acessem. Enfim, eu lembro que eu tinha escrito sobre um restaurante. Escrevi uma dica de moda, uma de maquiagem, tipo, um pouco de tudo. Tiveram 10 mil acessos na primeira hora. Uma coisa assim, nas duas primeiras horas. E eu fiquei passada, me achando. Falei, é isso. As pessoas estão afim de ler o que eu tô escrevendo. Gostei. Fui lá. Gente, eu leio meu primeiro post hoje, muito fofa. Muito jovem. Daí, eu comecei a pegar gosto. Então, eu fazia pesquisas, passava horas. E era muito bom que eu podia passar horas ao lado da minha mãe, fazendo as pesquisas de moda. E ela também curtia muito. Inclusive, ela escreveu vários posts no meu blog. Uns emocionantes e outros de receita, de como receber gente em casa. Que são sempre coisas que ela gostou muito e que ela entendia super. Daí, eu fui dividindo. E é muito engraçado você fazer sete anos de blog. Porque eu dividi com vocês, obrigada por acompanharem, inclusive. Eu dividi com vocês sete anos da minha vida. Então, assim, os maiores acontecimentos da minha vida estão lá. Foram sete anos muito decisivos que foram escritos lá. Lá, eu digo no blog e no Insta, foram anos de muita transformação. Comecei a escrever com a minha mãe doente. Eu perdi a minha mãe. E eu sumi durante uma semana do blog. E eu lembro que eu botei todo o meu sentimento ali no post que eu apareci logo em seguida. Foi um post muito importante, muito marcante pra mim. Eu fiquei muito emocionada com todas as respostas, com o carinho de todo mundo. Daí, ah, daí eu fiquei grávida. Também contei lá. Foi um post muito importante da minha vida. E uma etapa, obviamente, a mais importante de todas elas. E também tive o apoio e amor de todos vocês. Muitos comentários maravilhosos. E daí eu comecei a dividir a minha gravidez e o nascimento do Antônio. Que foi mágico dividir isso com todo mundo. Vocês dando feedback. E eu sempre quis levar muita informação. Então, quando o Antônio nasceu, eu comecei a pesquisar muito sobre, sei lá, desenvolvimento infantil. Sobre as fases das crianças. E eu escrevia sobre isso no blog também. Além de moda. Porque eu acho muito gostoso escrever sobre moda. Mas eu sempre gostei de trazer um pouco mais de algum outro mundo. Então, eu mergulhei muito nesse mundo infantil. E, enfim, abri as portas da minha casa e do meu filho pra vocês. E eu sempre tive uma sensação tão gostosa. Todas as vezes que eu fiz isso. Que quando as pessoas me perguntam. Nossa, mas você não tem medo de dividir com as pessoas? Ai, que energia ruim que elas podem ter com o seu filho. Eu não acho que tem nenhuma energia ruim. Eu só sinto muito amor e eu sou muito grata a vocês por isso. Porque eu sinto muito amor. Todo post que eu faço do Antônio, eu nunca tive um comentário ruim. É só muita mensagem de amor. Muita gente falando, nossa, eu amo esse menino mesmo de longe. Então, eu realmente não vejo por que manter isso longe de pessoas que não tem nada além de amor. Por ele ou por mim. Então, é realmente muito gratificante. Eu me dou muito a esse trabalho, mas eu tenho um feedback muito gratificante de todos vocês. E é muito emocionante estar dividindo tudo isso com vocês há sete anos. E eu falo muito sete nesse vídeo. É um número cabalístico e eu estou com o direito de falá-lo. Porque sete anos. Nem acredito. Obrigada a todos vocês que me acompanham desde o começo. Ou quem me acompanha desde agora. Ou quem me segue só pelo Antônio. Muito obrigada. Antônio também agradece. E eu entendo vocês. Estamos aí. Rumo a mais sete anos. Não importa para onde for. Eu acho que esse vai ser sempre a minha grande paixão. Compartilhar e comunicar. Espero que vocês continuem a fim de me seguir nessa jornada. E eu com certeza vou continuar compartilhando todos os momentos importantes da minha vida com vocês.